Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sérgio Bispo, então vai chegando e deixando aquele super like aí para nos ajudar e não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Gente, essa é minha boneca, Sara, é uma bebê hair bone. Oi, Sara. Ela falou o que? O que ela falou, Sara? Nossa, e ela parece mesmo uma bonequinha, né? Um bebezinho. Ela é de pano. Aí aqui eu arrumei o tapete dela, puse até a caminha para ela deitar aqui. E ela faz essa andalinha, ó, tem esse tênisinho que eu gosto de pôr mais para sair com ela. Deixa eu ver, esse aqui é para sair? É, esse daqui eu já gosto de usar para... Parece um all-star. Esse daqui eu já gosto de pôr nela para ficar em casa. Deixa eu ver. Olha, esse aqui é super style, hein? Tinha um negocinho, só que tirou porque estava descolando. Sério? Uhum. Coloca na tela para a gente ver o pezinho dela. Olha que fofinho. Eu vou mostrar também o que tem dentro da bolsa, vou ver, como... Aí eu vou mostrar para vocês como que põe nela. Aí quando você, quando seus filhos, não, suas filhas, tiver uma bebê jerbole dessa, e tiver o mesmo sapato, a roupinha do mesmo modelo, aí vocês já sabem como que põe. Ficou assim a bebê. Hum, que buzinho. Mas, para tirar a calça tem que tirar a sandalinha, mas é só para mostrar. Tem duas mamadeiras de leite, uma é da salada e outra é da Manuela, que não é uma bebê jerbole. 3M. Dá um pouquinho de leite para ela. Acho que ela está com fome. Essa é da salada. Ela toma rápido e o leite volta, porque a mamadeira é rápida. É mamadeira mágica, na verdade. Agora, eu vou mostrar para vocês o que ela tem, mas eu não posso tirar. Deixa para surpresa. Eu apertei o botão, deixa para surpresa daqui. Acho que a fralda está suja. Que suja? Você vai ter que tirar o... Não tem outra fralda, a outra fralda está na boneca. Acho que ela fez totô. Aí a gente já tirou, né? Aí você tem que tirar de novo. O casaco, deixa eu ver aqui, é da salada. Olha, aqui, olha, é toda de tecido. Olha, de pano. Olha, de pano. É toda risada? É. Olha, galera, escuta só. Espirrou? Não dá para entender muito o que ela fala, né? Eu consigo. E essa bolsa, o que você carrega? Um monte de roupa. Olha, tem essa roupa, tem essa roupa, tem essa roupa, tem essa roupa, tem essa roupa e acabou. E também tem aqui uma coisinha. Qual que você colocou nela agora? Qual que eu vou ver? A polvo é ver? Não. Deixa eu ver. Depois a gente vai testar mais roupinha. Um coelho? É de coelhinho. Tem vários botãozinhos, mas eu já sei a ordem que prende os botões. Um pezinho. Coloca a roupinha para a gente ver como ela ficar. E aí Música Eu só estou inventando mais Nossa, ficou style Um bichinho em mim Ela ficou assim Eu gosto de ponteiro Deixa eu ir na porta Isso aqui, galera É a Sara Olha, Sara O que você tem para dizer para o público? Tá frio? Você vai colocar isso aí hoje? É Hoje está um pouco frio, galera Estefano vai colocar E está chupado, riscando Aí o cabelo já fica todo bagunçado A Sara está um pouquinho de frio Eu estava solucionando, né, amor? Uhum Mô não, é môzinho É meu môzinho Aí, quando está virado desse jeito Você desvira Você segura a cabeça da mulher Aí, depois você segura assim Quando for virando Aí você faz isso Chegou Chegou Não, chegou não Aí, aqui Tá bom Não, a mãe ainda está lá para o fundo Olha lá desse braço Deixa eu pôr ela nesse braço Que é mais fácil Aí você tem que passar o braço dela Depois você põe aqui dentro Então mete o botãozinho Que era da Elisa Leu da Elisa, tá? Uhum A mamãe te deu Já foi meu Já fui da Valentini Nossa E agora é da Poneca Agora é da Sara É, porque é que você é delícia Você é muito sortuda, hein? Se casar com a Lia passou muitas gerações E é porque ela é da família Uhum Então quem é da família eu uso Esse Poneca Aqui Vai E vai andando Vai com a mão pra cima Pronto Agora chegou Chegou Aí você vai Puxando Esse casaco aqui É muito bom Mas não Para ela Acho que É uma boneca E aí ela ficou desse jeito Com o cabelo todo Prendendo Comenta aqui nesse vídeo Aqui embaixo nos comentários É nós Ou é a gente Se você também gosta de brincar com a boneca Reborn Aqui Aí Meu Deus Está ficando muito top, hein? Está ficando top Você que escolheu essas cores? Hum De cores de o que? De que? Olha galera Bem linda Não se esquece de se inscrever no canal E assinar todas as notificações Eu acho que estou com vontade de tomar Tietê Escreve nos comentários Ah Ed Escreve nos comentários Beber Herbony está aí Aqui em casa Quando eles resolvem brincar De brincadeiras diferentes Cada um vai para um canto da casa Então agora eu vou filmar a Valentina Aqui para vocês Verem o que ela está fazendo Vamos lá A análise social chegando E aí Valentina Você está brincando de que hoje? Vamos cuidar do meu bebê Então pode cuidar do seu bebê Qual que é o nome do seu bebê? Não, eu sou a doutora Ela não é meu Ah, e qual que é o nome da sua paciente? Minha paciente? É Hoje a Laura está aqui O nome dela é Laura E o cartão dela Aí a mãe dela A mãe dela Fez um cartãozinho Dizendo Hoje a Laura está aqui Primeira vez Primeira vez que a Laura está aqui O que a Laura tem? Hã? Amor de barriga E todo mundo fica gritando nela Ela ainda tem que tomar a gestão Ela está com a cara tão feliz Ela está com a cara feliz Porque ela está feliz Porque é a primeira vez que ela está aqui Então Eu vou perguntar aqui para o seu assistente O que ele acha disso? O assistente é o macaquito E aí sim o macaquito Tudo bem? Tudo bem com você Comigo também O que que a Laura está apresentando hoje? Eu acho que ela está com dor de barriga Sério? Acertou E qual vai ser o remédio que você vai passar para ela? Remédio de dor de cabeça Meu Deus Quantos anos a Laura tem? Ela não tem aminola recém-nascida Recém-nascida Então ela tem quantos meses que ela tem? Nenhum Nenhum Ela é igual a Elisa, pai Igual a Elisa? É Galera O que você vai fazer aqui? Se você não sabe A Elisa é nossa filha, né? Mais nova Ela tem aí alguns dias de vida Mais precisamente dia 7 Agora vai fazer um mês de vida E é por isso que as crianças estão brincando de bebê aqui Estão falando sobre idade, né? Dizendo que a bebê aqui não tem nenhum ano de vida ainda Estão comparando ela com a Elisa Se vocês ainda não viram Vão lá nos nossos vídeos E pesquisem aí Série O Bebê E vocês vão ver aí a trajetória, né? Da gravidez da Ione até o nascimento da Elisa Beleza Agora sim eu vou trocar a fraldinha Vamos ver quanta fralda deu Vamos ver o estado da fralda dela Que nois Que nois Que nois Edu fez muito xixi Peguei outra Quer trocar a fralda dela? Quer trocar Eu espero que eu não possa trocar Eu espero que ela não faça mais cocô xixi Porque a fralda aqui já acabou Edu, você não comprou a fralda pra ele? Eu não comprou O único pacote que sobrou é aqui Que só tem três fraldas Não, só tem cinco fraldas ainda Entendi Então se ela acabar com aquela fralda tudo E só sobrar uma e ela cagar de novo Vai ter mais nenhuma Meu Deus, eu acho que ela tá com frio Tá com frio? É Tá bom Eu acabei de tirar a roupa dela Só porque ela tava vermelha Tá vermelhona Olha a vermelhona aqui Isso aqui é vermelho de calor? Sim Meu Deus Quando aperta ela, ela fica calor Eu morei então Será que o macaquito acha disso? Eu acho isso ruim Pergunta pra ele Senhor macaquito O que você está achando do atendimento da doutora Valentini? Sinceramente? Eu acho que a bebê tá com frio Tá com calor Dizendo que tá com calorzinho Agora eu vou fazer ela dormir aqui Deixa nos comentários aí O que você está achando? Parinha acabou Vem aqui Vai então A gente vai trocar a roupinha Porque ela tá pegadinha Ela fez cocô na fralda? E xixi E xixi? Cocô é mais que xixi Xixi foi menos Então vamos trocar essa fralda Porque eu acho que ela não vai chorar Só que ela tá com fralda suja Agora sim ela dormiu Ela dormiu? Eu dormi Então cobre ela Cobre Você não trouxe o agasalho? Ah sim doutora Parabéns Eu uso roupa Vamos lá descobrir o que o Enzo tá fazendo? Sim Hoje eu vou ter remédio de dor de barriga Dor de barriga? Que? Ela tá com dor de barriga ué E o macaquito não acertou Dor de barriga O macaquito tá com o quê? O macaquito acertou Porque ele diz que a boneca tá com dor de barriga Ah então vai lá Dá o remédio pra ela Que ela tá te esperando com a boca aberta Que delícia O que você achou desse remédio? Ele acha ruim Sério? Sim Eu acho que eu vou no banheiro pronto Vou bem Vou apagar um chá no rato E o senhor burro O que o burro tem? Eu? Eu tô esperando você Eu tô esperando eu ser chamado Minha fila do seu hospital tá muito grande Não Ele 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 O cachorro é enfermeiro? É Qual que é o nome do cachorro? Vou ligar, pode? Pode ligar Vamos ver a temperatura da bebê Calma Vamos ver Calma Vamos ver Eu tô aqui na bebê Eu acho que tá com 37 graus Vamos ver pra pintar aqui Eu acho que é 37 graus Quanto deu? Tá com febre não, é só calor 7 graus Não é 7 não É só calor Tá bom Só calor Não tá com febre não E vocês são? Vocês tá bem Tá melhorando A mãe dela disse que ela não para de vomitar Nossa Eu acho que agora eu vou lá ver Deixa ela descansar um pouquinho Que eu vou lá ver como é que você tá fazendo Tá? Eu acho Ivan Pô Agasalho Que porra O senhor Makaquita tá querendo ajudar Ajuda aqui porra se agasalho Ele já mediu a temperatura dela Sabe que ela tá com febre? O senhor Makaquita O senhor Makaquita Não tá batendo no dedo O senhor Makaquita tá batendo no dedo Então o cachorro ele obedece Ele não bate Então vamos testar pro cachorro pra ver se ele bate Né? Vamos ver Tá com febre Tá com febre? Tá Então cadê o termômetro? Oi, espera Pega o termômetro Mas não é pra ligar Calma, vou lá pegar Fala, Enzo O que você tá fazendo aí? Tô fazendo Que barco você é esse no seu quarto, velho Nossa Você deixou tudo espalhado O que você tá fazendo aí de bola? Para casa Para casa? Sim O que você tá desenhando aí? Brincano Brincano de brinquedo Brincano de brinquedo Uma bola Uma bola de futebol Peça uma bola de futebol aí? Sim Cadê? Aí Peça uma bola de vôlei Cadê essa lição de casa? É a minha lição Mostra a lição de casa aí Vou ajudar A galera Minha lição de casa Eu não sei onde tá Mas Procura no quê? Procura Esse aqui é o para casa do Enzo Vamos ver Circule as imagens Que representam Os hábitos de higiene Depois faça um lindo colorido Da sua atividade Enzo Você vai ter que circular aqui Os hábitos de higiene Seus hábitos de higiene E depois vai ter que colorir Bem colorida aqui Que a professora Colocou aqui Tá? Enzo O que é? Circule então Os hábitos de higiene Qual que você vai circular primeiro? Esse E esse aí significa o quê? Esculpa Deixa eu ver Nossa Quer ver? Um ciclo bem grande Bem grande e vermelho Então é esse aqui O primeiro que ele circulou Escovar os dentes E o próximo agora? Uma glória blu Qual é o próximo? Você vai circular? Esse aqui é o quê? Não sei Esperar Esperar Eu vou corrigir depois Qual que ele vai acertar Qual que ele vai errar Qual que é o outro? Esse Esse é o quê? Lava a mão Não Esse é limpar a boca Vai tentar Beba a boca Deixa eu ver É boneca dela É verdade Isso aí Você Qual que é o próximo? Esse Isso aí não Por quê? Isso não é o hábito de higiene Esse é o quê? Essa já está me pesando alguma coisa Nenhuma balança Eu quero isso Então esse Isso aí é Pentear os cabelos Circula Circula Então Isso aí é o quê? Esse aqui está na banha Não é não Isso aí Isso aí Isso aí jogar bola É tomar banho Isso aí jogar futebol É tomar banho Tu acha que isso aí jogar futebol? É tomar banho Então vai lá Circula Pra gente ver Olha o ciclo bem bonito E o último E o último Pentear os cabelos Deixar o cabelo Style Óculos Style Esse aqui ó Vamos escrever A palavra Destacada Aqui ó A palavra destacada Higiene Eu tenho que copiar Aqui embaixo Que letra é essa? H E essa? I Eu não sei fazer assim Sabe? Sei não Está copiando? Ah Olha bem Para saber Bem atenção O outro lado Assim mesmo? Faz embaixo Você fez o contrário Não Eu fiz um Fez Faz a outra Depois de corrigir Isso Agora você fez certo Certinho Assim? Não Quase certo Essa parte não é fechada Cadê a sua borracha? Porra Faz o restante Faz aqui ó Essa aqui Essa aqui E isso Assim Pim E agora O I O G Você já fez É I I Por que tem dois G? Na verdade tem três É porque você tem que copiar Por que? Cadê? Para você aprender Cadê? Outro E Agora é o E Por que você falou Tem três? É porque você fez Um embaixo do outro Um embaixo do outro Duas Duas o que? Duas letras Parece o A E o E? E? Deixo muito fácil E de Enzo Emanoel Isso mesmo Então está escrito o que? I I G G E E E E G 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 A Calça Dela A Calça Dela Galera Esses dias eu fui Comprar algumas coisas Para os meninos Para eles estarem Lanchando E eu encontrei algo Muito legal Vocês aí gostam de Handspinner Aqui em casa eu gosto muito Os meninos também gostam muito E eu comprei Três Handspinners Para eles E eu fiz alguns testes E vou mostrar para vocês Beleza Fique ligadinho aqui E não deixe de comentar Nesse vídeo Eu gosto De head Spinner Spinners Eu gravo Eu gravo Rascine Uma lavinha De massinha De areia mágica De slime Agora gostar Muito interessante Você vai gravar? Não Posso trazer mais vídeos Aqui para vocês Ok? Espero que vocês comentarem Isso agora Se vocês querem O meu vai pegar Mais velocidade Que você vai gravar Roda 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 Olha o meu Toda Você vai Não Não Você vai Não 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 Rascine 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 Eu quero ver Se vocês vão conseguir Porque tem vezes Que ele cai Tem vezes Que ele fica É o seu Aqui Não Não Rascine 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 Como vocês não estão vendo Ele tem dois O azul Que a nossa avó Deu para ele O dourado Foi o nosso pai Que comprou hoje Eles são dois Nossa Na verdade Olha Está vendo Tem três para cada um Porque eu tenho três irmãos Dá para dar para eles Só que ela ainda não é Tão Eu tenho sete A mantinha tem cinco E o ei tem quatro Mas é Tira aí Não Agora Cora a cara Bati Gira 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 A ideia vai ficar há pouco tempo. Eu tinha uma ideia, pai. Meu pai, eu acabei de secar, que eu tinha ido passear. Eu fui passear com a mamãe. A gente foi na reunião. Eu acabei de secar. E minha irmã se comportou? Não, minha mamãe. Tá fazendo bagunça aqui atrás de mim. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Estamos ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever aqui para nos ajudar. Aciona a notificação para ficar por dentro de todos os novos vídeos que vamos estar postando. Temos muitas novidades para o canal. E é nóis ou é a gente? Tchau. Tchau.